Olá, gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás, TV Maqueira. Olha, gente, bastante chuva aqui no Recife, Pernambuco. Olha como está chovendo forte aqui nessa manhã de terça-feira. A gente trazendo mais aí para todos vocês. Recife, embaixo de chuva, na manhã de terça-feira. Quero mandar um abraço a todos vocês que estão sempre acompanhando aí o nosso trabalho. Cabo Joás, TV Maqueira. Quero também mandar um abraço para o nosso parceiro, o Lazac, o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco. Fica lá na cidade de Salgueiro. Lazac tem compromisso com a sua saúde. Mandar também um abraço para o pessoal lá do Essencial Supermercado. Um abraço a Elta, todos do Essencial, lá no Salgueiro Shopping, aberto de domingo a domingo, preço baixo todo dia, promoção, entrega gratuita. É o Essencial Supermercado, o excelente supermercado. Quero abraço aí a todos do Essencial. Fica lá no Salgueiro Shopping. Pois é, gente, chovendo aqui no Recife. Bastante chuva, como vocês estão vendo aí, caindo os pingos de chuva na nossa capital pernambucana. Dia de chuva, terça-feira, né? Ontem já deu uma chuvinha e hoje a chuva é um pouco mais forte aqui no nosso Recife. Tchau, gente, aquele abraço para o nosso Pernambuco.